Numa partida bem disputada desde cedo, Benfica e Boa Hora começaram o jogo com ataques eficazes e com golos madrugadores. A partir dos 9 minutos de jogo, os benfiquistas começaram a falhar nas finalizações e permitiram ao Boa Hora cavar uma vantagem de 4 golos. 7-3 era o resultado. Até o intervalo, o jogo voltou ao equilíbrio, o Boa Hora não vacilou e foi para o descanso a vencer por 15-10. Na segunda parte, o Benfica entrou determinado a dar a volta e aos poucos foi reduzindo a desvantagem, beneficiando sobretudo as inspirações de João Silva e Pedro Seabra. A 2 minutos do final, os encarnados conseguiram mesmo passar para a frente do marcador com o resultado de 23-22. Mas o Boa Hora não se desequilibrou e ainda conseguiu dar a volta ao texto, acabando por vencer a partida. 27-26 foi o resultado final. Na primeira parte, julgamos que tivemos francamente mal na finalização, ou seja, lutamos bastante na defesa, mas o que ocorreu mal foi no ataque, ou seja, falhámos algumas situações que seriam situações um bocadinho mais fáceis e isso provocou alguns contra-ataques na equipa adversária e uma diferença de cinco gols foi francamente negativa. Devalorizar, portanto, a recuperação e a recuperação em parte também feita com alguns jovens em campo foi bastante positivo. E depois uma luta até o final perante equipas que nós neste momento temos mais dificuldades, são equipas que têm tempos de ataques muito elevados e que com o tempo nós vamos saber resolver essa situação. É um jogo que serve de preparação para a gente nessa temporada. Temos muitos jogadores novos e ainda estamos nos conhecendo dentro do jogo, do que é jogar, o tempo de cada um. Então, esse jogo foi, infelizmente, saímos com a derrota, mas o mais importante é preparar para a temporada e conseguir, durante a temporada, conseguir objetivos altos. Esta sexta-feira o Benfica irá participar no jogo de apresentação aos adeptos do Molanenses e no sábado defronta o São Bernardo. Tchau.